Eu poderia tá roubando, eu poderia tá matando, mas tá ligado? Eu não tenho vocação pra nenhuma das duas coisas, mano. E aí, gigante? Mas é zica do funk. Aí nós vem mais ou menos assim. Deu sete horas da manhã e ainda tô no baile. Aí eu escrevi assim, ó. Já deu sete horas da manhã, e o baile? Ainda tá pegando fogo, detém da bala na salida. Vem comigo bebendo na mão brisa. Se concentrar quando o som rola. Botando geral pra dançar, deixa eu falar que eu que vou rolar. Deu nove horas tem que se acabar também. Já deu sete horas da manhã, e o baile? Ainda tá pegando fogo, detém da bala na salida. Bebendo na mão brisa. Vem correndo, vem correndo. Vamo pra liga do funk? É liga do funk? É liga do funk? Arte do gay. Liga do funk? Arte do gay. Continua, continua. Já chegou na do baile. Já chegou na do baile. Já chegou na do baile. Vamo pra liga do que tinha. Vamo pra liga do que tinha. Vamo pra liga do menino. Cheio de maldade, dançando. É putaria então. Já chegou lá no ar Tchau, gente! Já chegou! Uma vez, pessoal. Vamos falar com nós aí, pessoal. Nós estamos colaborados. Eles pediram que não se conhecem. Ótimo, tchau. Agora é a continuação. E a palavra diz Caio mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. E eu agradeço por estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus por me manter de pé. A nossa meta é força, forte e fé. A nossa meta é força, forte e fé. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Tchau.